Começa agora o Inova News. Toda semana aqui no Empreenda Cash, você confere comigo, Ana Médici, um giro de notícias sobre inovação, startups, empreendedorismo e muito mais. Fique por dentro do que rola no mundo e se prepare para o futuro. Nesta edição você vai ver que, depois de fazer críticas ao Twitter, Elon Musk passa de usuário à acionista da rede social. A Shen, startup chinesa de comércio de roupas, que surgiu há apenas alguns anos, deve se tornar a terceira startup mais valiosa do mundo. Com uma nova rodada de financiamento de 1 bilhão de dólares, estima-se que a empresa atinja um marco de 100 bilhões de dólares em valor de mercado. Isso significa que ela ficaria atrás apenas da Bydance e da SpaceX. A Shen vem ganhando um espaço monstruoso no mercado internacional. As roupas chegam aos consumidores com preços competitivos, através de uma combinação de design, moda, uma boa estratégia de marketing e estrutura logística. Atualmente, já são 600 mil produtos oferecidos para mais de 150 países. Estima-se que, neste ano, a companhia fature 20 bilhões de dólares, conta 16 bilhões de dólares de 2021 e 10 bilhões do ano anterior. O WhatsApp lança assistente virtual do Tribunal Superior Eleitoral para tirar dúvidas sobre as eleições. A ferramenta gratuita também ensina como identificar fake news envolvendo o processo eleitoral, entre outras dicas. Tira dúvidas do TSE, como é chamado, foi criado pelo órgão eleitoral em parceria com a plataforma para as eleições de 2020 e ganhou recentemente uma nova versão. Agora, o assistente passa a contar com 16 tópicos principais sobre as eleições. Entre eles estão orientações sobre como tirar ou regularizar o título de eleitor e como verificar o local de votação, além de informações sobre as datas do calendário eleitoral. A Amazon anunciou acordos inéditos com três empresas para colocar milhares de satélites em órbita da Terra para o seu projeto Creeper. O objetivo é fornecer internet banda larga para milhões de pessoas em regiões remotas, assim como a concorrente SpaceX, do bilionário Elon Musk. Os contratos prevêem até 83 lançamentos em um período de cinco anos, permitindo que a Amazon implante a maioria de sua constelação de 3.276 satélites. O vice-presidente da Amazon, Dave Limp, afirmou que a empresa pretende lançar 1.600 satélites até 2026. Já a SpaceX colocou 2.000 satélites em órbita até o momento dos 12.000 previstos para a sua rede de internet, a Starlink. O serviço é oferecido em vários países. Mas, afinal, por que pesos e mans que investem na internet via satélite quando já existe a fibra ótica? Olha, a resposta é bem simples e está na própria fibra ótica. Para oferecer esse tipo de internet, as empresas precisam criar uma grande rede de cabos. O que não é viável financeiramente para qualquer local. A ideia é chegar em regiões remotas, onde a oferta desses serviços é limitada e, em alguns casos, é preciso recorrer ao serviço de internet via satélite, que já é oferecido por várias empresas. Na última sexta-feira, dia 8 de abril, aconteceu o lançamento da primeira missão totalmente privada à Estação Espacial Internacional, sem a presença de nenhum oficial da ativa de qualquer agência espacial federal. Um foguete Falcon 9 da SpaceX decolou com quatro tripulantes da Exxon Space ao laboratório orbital na missão batizada de AX-1. Durante oito dias, os astronautas vão passar a bordo para realizar uma série de experimentos científicos. Um deles será o uso de um capacete de leitura cerebral para obter uma visão de alta resolução das alterações neurais que acontecem no cérebro humano no espaço. O capacete foi desenvolvido pela startup Saelense Brain Space. A empresa tem como objetivo entender como o cérebro se adapta no espaço. O capacete não somente vai monitorar a atividade cerebral, como também analisar o desempenho cognitivo, ou seja, como o cérebro capta e usa o conhecimento no espaço. A startup também espera poder usar o resultado do experimento para ajudar indivíduos na terra com problemas cerebrais como distúrbios do sono e esquizofrenia. As lojas Renner, maior varejista de moda do Brasil, anunciam a compra da startup Wello. O objetivo é melhorar a eficiência logística, reduzindo o tempo de entrega final, ou seja, da loja ou do centro de distribuição até a casa do consumidor. Com a aquisição, a meta da Renner é aumentar de 45% para 80% o volume de entregas realizadas no mesmo dia ou no dia seguinte ao longo dos próximos dois anos. A Grow Joe divulgou a sua lista anual das empresas com maior índice de crescimento no mundo e para a lista de 2022, quatro startups brasileiras figuraram no top mil, ConduConta, Votes, Único e Oliste. A primeira brasileira na lista, a ConduConta, nasceu com a proposta de ser um banco para os condomínios brasileiros, ajudando síndicos e administradores com a gestão financeira. A startup registrou um crescimento de 441%, com uma receita acumulada de 12,5 milhões de dólares no ano. Já a Recife, esse Votes, é um nome quente no mercado automotivo brasileiro, com a fabricação de motos elétricas. A empresa foi chamada já de Tesla brasileira e, segundo a Grow Joe, tem uma receita anual de 39,6 milhões de dólares e uma taxa de crescimento de 234%. Representando São Paulo, a Único e sua solução de autenticação de identidade, registrou uma receita anual de 81,4 milhões de dólares e um crescimento de 177%. E, fechando o time das 100% brasileiras, vem a Curitibana Oliste, que desenvolve soluções para a Marketplace e teve uma taxa de crescimento de 88%. E chegou a vez da Startup da Semana. A Spectral foi a vencedora da aceleradora 100+, iniciativa da Ambev, para fomentar inovação aberta com impacto social. A startup possui soluções de análise de dados, inteligência geoespacial para o agronegócio e monitoramento ambiental e de sistemas aquáticos. A tecnologia monitora a qualidade da água, de rios, usando drones, satélites e inteligência artificial. 220 startups se inscreveram nesta edição da aceleradora 100+. O Innova News dessa semana fica por aqui. A gente se encontra na próxima com mais notícias para você. Até lá! Uma produção, voz e conteúdo.